Pesquisa IPEC lá, divulgada pelo G1, portal da Globo, para vocês ficarem por dentro de tudo. Vamos deixar grandão aqui para todo mundo ler junto. IPEC, aos 100 dias o governo Lula é aprovado por 39% dos brasileiros e reprovado por 26%. O percentual dos que consideram o governo petista ótimo ou bom oscilou dois pontos para baixo em relação à pesquisa anterior dentro da margem de erro. IPEC aponta que 54% aprovam a maneira do Lula de governar. Reportagem aí do Vitor Farias, no G1. Pesquisa IPEC divulgada nesta terça-feira, dia 11 de abril, aponta que 39% dos brasileiros classificam a terceira gestão do presidente Lula como ótimo ou boa. Os que classificam como regular são 30%, enquanto aqueles que avaliam como ruim ou péssimo somam 26%. Os que não sabem ou não responderam são 6%. Em relação à pesquisa anterior divulgada no dia 19 de março, a avaliação positiva de Lula oscilou dois pontos percentuais para baixo, passando de 41% para 39%. Já a reprovação oscilou dois pontos para cima, de 24% para 26%. Esses aqui são os gráficos da pesquisa. Nessa pesquisa, a avaliação ótima ou boa da gestão do Lula é mais expressiva entre moradores da região nordeste com 55% das intenções na pesquisa, aqueles que têm renda familiar de até um salário mínimo, os menos escolarizados com 47% e os católicos com 48%. Por outro lado, a avaliação ruim ou péssima se destaca entre os residentes da região sul, 44%, brasileiros com renda familiar superior a cinco salários mínimos, 37%, os evangélicos, que são 35%, e aqueles com a renda maior do que dois a cinco salários mínimos, que é 33%. 54% aprovam a maneira de governar. O IPEC também questionou aos entrevistados se eles aprovam ou não a forma como o presidente Lula governa. Os que dizem aprovar são 54%, ante 37% que desaprovam. Aqueles que não sabem ou não responderam somam 9%. Então é essa oscilação que a gente está vendo aí. No levantamento anterior, Lula tinha 57% de aprovação e 35% de desaprovação. O Instituto aponta ainda que pouco mais da metade dos brasileiros, 52%, confia no presidente Lula, ante 44% que disseram não confiar. Na pesquisa anterior, 53% disseram confiar e 43% afirmaram não confiar. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores em 128 municípios entre os dias 1 e 5 de abril de 2023. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é 95%. Lembrando que essa pesquisa IPEC, eu vou pegar o dado aqui rapidinho, essa pesquisa IPEC mostra que o Lula está mais bem qualificado do que o Jair Bolsonaro. Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo aí nesses próximos dias. Então, o começo ainda é melhor e a gente está vendo isso que está acontecendo justamente. Deixa eu só ver aqui rapidinho para pegar esse dado. É importante? Mas olha só, espera aí. Uma coisa interessante, né, as pesquisas estão mostrando aí que o Lula está razoavelmente estável, está dentro da margem de erro e justamente a gente tem aí uma perda de popularidade quando ele fala do Moro, que é uma outra pesquisa chamada IPD, que eu estava mostrando aí na tela, ela estava entre as mais lidas da Folha de São Paulo. Mas a questão é essa, gente. Está estável os números, o Lula tem que se cuidar, o governo tem que trabalhar e é por isso que essa viagem da China é tão importante.